16.471. Esse é o número de doses aplicadas de vacinas contra o coronavírus na região do Alto Uruguai, segundo a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, um total de 6,9% da população regional baseado em números do IBGE. Ainda segundo o levantamento, 5.621 pessoas, o que corresponde a 2,36% da população, já receberam a segunda dose da vacina, conforme um boletim divulgado na tarde desta quinta-feira pela entidade. Os dados da Amal divergem dos números do Governo do Estado, que, sem as 5.090 doses recebidas nesta quinta-feira, informou que a região de Erechim já recebeu 27.130 doses de vacina, sendo aplicadas 13.859 na primeira dose e 3.527 para a segunda dose de imunizados, totalizando 17.386 doses de vacinas já aplicadas na região. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai também confirmou nesta quinta que se habilitou no consórcio da Frente Parlamentar de Prefeitos e da FAMURS, que vem mantendo tratativas de aquisição direta dos laboratórios por parte dos estados e municípios de doses de vacinas.